e fala galera beleza meu nome é Luiz e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre investimento com pouco dinheiro muitas pessoas vem nos comentários e falam que não tem dinheiro para investir ou muitas pessoas que eu conheço inclusive não investem porque acham que preciso de muito dinheiro para isso o que não é verdade eu vou mostrar no vídeo de hoje para vocês como você pode investir com pouquíssimo dinheiro aqui no caso apenas 10 reais e mesmo assim receber rendimentos todos os meses na sua conta então se você quer aprender a investir com pouquíssimo dinheiro e receber uma renda mensal fica comigo até o final desse vídeo bom indo direto ao assunto eu tô aqui no meu aplicativo do Banco Inter que é por onde eu investir na prática com vocês com pouco dinheiro por onde eu vou mostrar todo o processo de investimento com pouquíssimo dinheiro aqui numa plataforma que é 100% gratuita e que é ótima para isso mas antes eu gostaria de destacar uma coisa muito importante muitas pessoas falam que não vale a pena investir com pouco dinheiro e isso pode até fazer algum sentido pensando no curto prazo e pensando no pouquíssimo valor que você vai investir que eu vou investir nesse vídeo mas o que importa para a gente que está investindo é realmente a consistência e a constância do investimento ou seja por quanto mais tempo você investir mais você vai receber de rendimentos e mais patrimônio você vai ter no futuro então investir pouco hoje não quer dizer que você vai receber um monte de uma vez só com esse pouco investimento muitas pessoas acham isso mas não é assim que acontece o investimento é uma questão de tempo por quanto mais tempo você investir mais você vai receber e mais você vai ter de patrimônio então sim investir pouco não vale a pena no curto prazo mas no longo prazo sim vale a pena você investir e quanto antes você começar melhor até porque esse processo de investimento não é só o rendimento que importa muito do que importa para você é o aprendizado conforme você for investindo na prática você vai aprendendo como funciona e vai entendendo como funciona essas questões dos investimentos para lá no futuro você não se preocupar com isso e não depender de terceiros para fazer esses investimentos por você então sim podem existir coisas muito mais rentáveis como um negócio próprio ou até mesmo um trabalho que você possa fazer uma renda extra ou qualquer coisa nesse sentido todas essas questões elas vão sentir dar um retorno maior mas a questão aqui é que o investimento além de demandar tempo ele também é algo passivo ou seja você não precisa realizar nenhum esforço para ganhar dinheiro no caso dessas outras coisas que tem retorno maior você sim precisa trabalhar efetivamente para receber então sim você vai obter mais retorno trabalhando do que investindo mas isso não quer dizer que você não deve investir porque isso aqui o investimento pode salvar o seu futuro quando você não tiver mais condições de trabalhar então trabalhe sim ganhe mais dinheiro obtenha mais retorno mas além disso também em vista que é muito importante mesmo que seja com pouco o ideal é que você invista constantemente ao longo do tempo bom vamos lá acabando com essa questão do investimento o trabalho tudo mais a gente pode partir para o investimento na prática aqui na plataforma do banco inter que é por onde eu vou mostrar para vocês todo o processo aqui no caso como vocês podem ver a gente tem várias funções diferentes mas o que importa para a gente mesmo é o investimento e para isso para investir na prática basta a gente acessar a inter investe que a plataforma de investimento do banco inter e para fazer isso basta a gente clicar ali em cima em investir clicando em investir como eu falei a gente vai acessar a inter investe e aqui a gente vai ter várias opções investimentos diferentes a gente tem renda fixa ações fundos imobiliários fundos de investimento tem tesouro direto previdência privada e várias outras coisas mas o que importa para a gente aqui hoje são os fundos imobiliários que é o investimento que eu vou fazer para receber uma renda mensal investindo com pouco dinheiro então depois de acessar aqui a inter investe basta a gente clicar em ações brasil para conseguir comprar fundos imobiliários na prática então é exatamente isso que eu vou fazer depois de clicar no atalho ações brasil a gente vai acessar o homebroker do banco inter o homebroker nada mais é do que a plataforma de investimento em renda variável ou seja investimento em ativos negociados na bolsa de valores que é onde são negociados os fundos imobiliários que eu vou investir hoje aqui no homebroker como você pode ver a gente tem vários ativos diferentes que estão aqui na minha lista mas se você está investindo pela primeira vez provavelmente isso aqui vai estar vazio não vai ter nada mas você pode adicionar clicando lá em cima e adicionar papel colocando o código depois clicando em mais ali do lado dessa forma você vai poder fazer a sua lista de ativos para investir todos os meses ou constantemente como você quiser e outra dúvida muito constante que aparece nos comentários é das pessoas não conseguindo comprar ativos aqui no homebroker do banco inter elas vão tentar pela primeira vez e não conseguem as ordens dão rejeitado o que acontece o banco inter ele funciona por meio de um certo crédito ou seja mesmo que você tenha dinheiro disponível na sua conta corrente para negociar eles não vão ter liberado o crédito ainda então o que você tem que fazer para conseguir comprar é esperar um ou dois dias úteis com dinheiro em conta para daí depois de dois dias o banco inter liberar o crédito aqui dessa conta de investimentos aí sim você vai conseguir comprar então para você que não está conseguindo espera dois dias com dinheiro em conta que eles vão liberar o crédito para você negociar aqui bom continuando o processo para a gente investir na prática depois de acessar um broker a gente pode clicar lá embaixo em operar clicando em operar a gente vai acessar a boleta aqui é onde a gente vai enviar a nossa ordem de compra aqui a gente vai colocar o ativo que a gente quer comprar a quantidade e o preço que a gente quer pagar por esse ativo no vídeo de hoje eu vou investir no MXRF11 então para investir na prática nesse ativo eu tenho que ligar ali em cima em papel e colocar o código do ativo que eu quero negociar que eu já falei para vocês MXRF11 e dar um ok fazendo isso a gente vai conseguir ver as informações básicas para a gente comprar esse ativo na prática a gente pode ver que atualmente ele está sendo vendido pelo preço de 10 reais e 15 centavos então vai ser mais ou menos por esse preço que a gente vai ter que comprar esse ativo se a gente quiser comprar ele agora então aqui no caso depois de verificar as informações colocar o código a gente colocar a quantidade que a gente quer comprar que hoje eu vou comprar apenas uma para investir com pouco dinheiro para vocês e também tem que mudar o preço lá embaixo tá 10 e 14 e atualmente ele está sendo negociada por 10 reais e 15 centavos então eu vou clicar em mais aqui do lado para aumentar o preço para 10 e 15 e depois eu posso clicar aqui embaixo em comprar depois disso eu coloco minha assinatura digital e dou um ok e sim e como vocês podem ver a minha ordem foi executada com sucesso eu comprei uma cota de MXRF11 a 10 reais e 15 centavos ou seja eu investi aqui com pouquíssimo dinheiro sem custo adicional nenhum num fundo imobiliário que investe em imóveis indiretamente aqui no caso e com isso eu vou receber uma renda mensal na minha conta investindo apenas esse valor aqui que tá aqui na tela então para você que achava que não dava para investir com pouco dinheiro saiba agora que dá existe essa possibilidade você pode investir se você quiser